Boa noite pessoal, a paz de Deus a todos, começando mais um vídeo pela graça e misericórdia do nosso livro. Pessoal, a nossa receita de hoje é o bolo delicioso, refrescante, uma ótima dica para você colocar na mesa do Natal, para o ano novo, para qualquer época, para a gente colocar um bolo delicioso. Então pessoal, vamos lá conferir essa receita deliciosa, então fica aí até o final, eu vejo passo a passo. E se você gostar, já deixa o seu joinha, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, para fazer parte dessa família. Pé, pé e joão. Vamos lá começar a mostrar isso aí. Então pessoal, aqui na batedeira a gente vai colocar 4 ovos, você vai usar a batedeira que você tiver em casa, a cama no liquidificador, uma xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga ou margarina, em temperatura ambiente, agora eu vou estar batendo aqui pessoal, uns 3 minutinhos, para ficar uma massa bem fofinha, tá gente? Eu vou desligar aqui e vai tirar o som. Prontinho pessoal, já bateu uns 3 minutinhos, vou estar colocando agora aqui um pacotinho de gelatina no sabor limão, e vou bater novamente, só para misturar bem aqui, tá? Prontinho pessoal, agora eu vou estar colocando o leite, aqui tem 300 ml de leite, em temperatura ambiente, e 2 xícara de farinha de trigo já peneirada, sem fermento, o fermento eu vou colocar por último. Então eu vou estar aqui ligando a batedeira no volume 1, e vou intercalando a farinha de trigo e o leite, tá bom? Vou tirar o som para incomodar vocês, tá bom? Música Prontinho pessoal, agora eu vou estar colocando aqui, uma colher de sopa, e fermento, para bolo, tá bom? E vou na velocidade 1, só para misturar esse fermento, tá? Prontinho pessoal, já ficou pronta a nossa massa, agora eu vou estar colocando na forma, tá bom? Gente, esse bolo de limão com mousse de limão é uma delícia, gente. Agora eu vou estar colocando na forma, olha que massa linda que fica, olha isso. Prontinho pessoal, minha forma já está aqui untada com manteiga e polvilha com farinha de trigo. Eu vou estar usando essa forma, é uma forma, o nome dela é, uns falam que é piscina, outros falam que é baleirinha. Gente, você vai usar a forma que você tiver em casa, tá bom? Não se preocupe com a forma que você tiver em casa, mas se você tiver essa, vai ficar linda na mesa, né? Eu vou estar colocando aqui agora, tá bom? A nossa massa. Vou estar levando para o forno agora, pessoal. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus, vai ficar 40 minutinhos, tá bom? E já volto. Nosso bolo já ficou pronto, vou só esperar esfriar para estar tirando daqui da forma, tá gente? Prontinho pessoal, já esfriou, vou botar a graneira aqui agora. Prontinho, olha que lindo gente, maravilhoso. Então pessoal, já desenformei o bolo, agora eu vou estar fazendo aqui o nosso recheio. Pessoal, você pode fazer esse recheio no liquidificador, até a mão também dá certo, porque é muito simples, delicioso gente. Você só vai precisar de uma caixinha de leite condensado gelado, tá? Um creme de leite gelado também. 80 ml de suco de limão, eu estou usando o tai chi, tá gente? Só isso, agora a gente vai bater aqui e ele vai dar a firmeza que a gente precisa. Prontinho pessoal, a nossa cobertura já ficou pronta, é uma delícia gente. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. Olha isso gente. Olha isso. A do limão, tá vendo? O limão faz isso aqui, olha. Agora a gente vai colocar aqui no bolo, chegar vocês para cá mais. Olha isso gente. Olha isso gente. Agora a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui em cima, tá? Eu vou pegar aqui as rodelas de limão e raspinha de limão. O que eu estou colocando aqui, olha. Você vai fazer isso aqui. O que eu estou colocando um pouco aqui do raspinha de limão, olha isso gente. Coisa linda, refrescante. Maravilhoso gente esse bolo. Tenho certeza que todo mundo aí vai amar esse bolo. É isso. Então eu vou levar para a geladeira, para gelar bem, tá? E volto para cortar para você ver que delícia, vai ficar bem fino. Essa cobertura aqui. Prontinho pessoal, o nosso bolo já esfriou. Vou estar tirando um pedaço aqui agora. Que delícia esse bolo, gente. De limão, com moça e de limão. Não dá trabalho nenhum, gente, você fazer esse bolo. Olha isso, que maravilha. Olha isso gente, que coisa linda. Olha que perfeição, gente. Olha isso. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.